Bem-vindos, que Deus abençoe poderosamente sua vida, o seu dia. Dani Sou do Rio de Janeiro, que legal, cariocas por aqui, na verdade tem gente de todos os estados aqui, né? Bom dia, pastora, eu amo muito você. Ah, eu amo quando vocês me chamam de pastora. Eu ainda não sou pastora, eu sou missionária, né? Mas eu tenho promessa, né, de ser pastora, na verdade um dia eu vou ser pastora, mas não, ainda não, né? Mas eu fico muito feliz quando vocês me chamam de pastora. Olha só, de Moçambique, que legal! Quando você trabalha pra Deus, da mesma maneira que você abençoa pessoas, Deus te abençoa também, sabe? Tem sido gratificante pra mim, sabe? Eu tô me sentindo muito bem. Muito bem, porque você gravar vídeos editados é uma coisa, mas você tá face a face com o público, respondendo mesmo as dúvidas, é diferente, sabe? É mais espontâneo. Então você traz o público pra mais perto mesmo, é algo bem mais íntimo, né? Dani, quem não é batizado nas águas, tem autoridade pra expulsar demônio, tipo em oração pra sua vida? Olha, eu acredito que tudo é possível, sabe, o Thaís? As pessoas, elas têm mania de limitar muito o agir de Deus, né? É claro que a obrigação do cristão é se batizar nas águas, né? E buscar os dons espirituais, que a Bíblia fala que nós devemos buscar, né? Ter dons. Mas eu acredito que se uma pessoa não é ainda batizada nas águas e Deus usar ela pra expulsar o demônio de alguém, eu acredito que é possível, tá bom? Porque eu tive muitas experiências espirituais e eu ainda não era batizada, tá? Então eu acredito que o batismo nas águas é um princípio cristão, é um mandamento, né? Mas eu acredito que isso não limita a Deus de fazer essa pessoa viver coisas espirituais, né? Porque tem muita gente que vive o sobrenatural antes de descer as águas. Comigo foi assim, né? Eu vivi muito sobrenatural antes de descer as águas, eu já tava assim, mergulhada no espiritual, tá bom? Então eu não duvido de que isso seja possível, tá? Minha mãe, a Keren tá falando aqui, já aconteceu com a minha mãe e ela não era batizada com a minha mãe também. A minha mãe, ela é católica, né? Ela não é batizada na igreja evangélica, ela foi batizada quando criança ali na igreja católica. Eu acredito que o batismo da igreja católica em crianças, eu acredito que isso não é bíblico, tá? Porque eu acredito que o verdadeiro batismo vem quando a pessoa tem consciência da sua escolha, tá? E um bebê, ele não tem consciência, mas eu acredito que bebês podem ser consagrados no altar, abençoados ali no altar. Isso é super válido, mas eu acredito que o verdadeiro batismo nas águas vem, ele é válido quando uma pessoa tem consciência da escolha que ela está fazendo pra vida dela, tá bom? Só que assim, a minha mãe, ela é católica, ela não foi batizada de acordo com os princípios da igreja evangélica, mas ela já expulsou um demônio um dia, porque a minha mãe, ela é uma mulher espiritual, apesar de ser católica, e o que eu vivi com Deus no início da minha conversão e até hoje foi algo tão forte, foi algo tão real, que as pessoas que estavam ao meu redor presenciaram, né? Não era algo que só eu vivia. As pessoas que conviviam comigo começaram a presenciar as manifestações espirituais que eu vivia de tão real que era, e minha mãe foi uma dessas pessoas. Eu lembro que no início da minha conversão, depois que Deus me reaproximou da minha mãe, eu comecei a morar com ela de novo e nós dormíamos na mesma cama juntas, e nós estávamos super bem como mãe e filha, só que eu era muito perseguida por demônios, porque de onde Deus tinha me tirado, porque eu era ex-prostituta, ex-usuária de drogas, ex-alcoólatra, e eu já estava pregando, então existia uma perseguição demoníaca muito grande contra a minha vida, uma perseguição muito grande, e a minha mãe presenciou essa perseguição, eu estava indo dormir com ela, e eu estava super bem com Deus, super bem, e a minha mãe falou que viu um demônio entrando dentro do quarto e tentando me tocar, e ela falou que nesse dia ela não sentiu medo e ela expulsou o demônio, e ela falou, não toca na minha filha, sai daqui, em nome de Jesus, porque ela não pertence mais a você, minha filha agora é de Deus, sai daqui em nome de Jesus, e minha mãe disse que aquele demônio foi embora, entendeu? Então a minha mãe expulsou um demônio, um demônio que estava tentando tocar em mim enquanto eu dormia, ela viu e ela expulsou, tá? Então, gente, eu acredito também que oração de mãe e pai é muito poderosa, que a Bíblia diz que os pais, eles têm muita autoridade sobre os filhos, então no mundo espiritual a oração de um pai e de uma mãe é muito forte, é muito forte. Jó 8, glória a Deus, a primeira resposta de Bildade a Jó, Bildade é um amigo de Jó, então Bildade de Suá respondeu a Jó, até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval, aqui o amigo de Jó estava repreendendo Jó, porque Jó estava reclamando da sua situação, não reclamando, ele estava desabafando, falando, ah, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, mas Jó nunca blasfemou, nunca, ele só estava desabafando. E o amigo de Jó foi lá, tipo, repreender ele, sabe? Tipo, querer dar moral em Jó, e aí ele falou, até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval, acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele, e por isso receberam castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele, sem demora, agirá em seu favor, e devolverá o que por direito lhe pertence. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente às experiências dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na Terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos os que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta, verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rochas se firmam. Mas quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim da sua vida. E do solo brotam outras plantas que tomam o seu lugar. Mas uma coisa é certa. Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha. E o lar dos perversos será destruído. Gente, Deus tem uma maneira tão audaciosa. Deus é tão ousado na sua maneira de trabalhar. Porque aqui na palavra do Senhor diz que Bildade era amigo de Jó e ele meio que foi tentar dar uma moral em Jó. Sabe? Só que ele estava julgando Jó. Ele quis dizer que Jó merecia passar por aquilo. Tipo, se você está passando por isso, Jó, é porque alguma coisa errada você fez. Né? Só que do mesmo tempo que esse amigo de Jó o julga, Deus ainda assim usa a boca do próprio acusador para profetizar coisas boas sobre a vida de Jó. Deixa eu te falar uma coisa. Se for preciso Deus usar a boca do teu inimigo para profetizar a tua vitória, assim ele o fará. E isso aconteceu aqui na vida de Jó do amigo de Jó que começou julgando Jó mas mesmo assim ele usou a própria boca para profetizar que os seus inimigos seriam envergonhados e que Jó teria um final com dupla honra e que ele daria gritos de alegria. Amém? E isso é possível. Tá, gente? É possível Deus usar até mesmo a boca dos nossos inimigos para profetizar sobre a nossa vida? É possível. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu, da terra e da vida eu me coloco na tua presença em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço pelas lives eu te agradeço pelo Senhor ter me dado força para conseguir cumprir com essa responsabilidade tá sendo um bom tempo tá sendo um novo tempo tá sendo gostoso, Senhor e eu te disse e eis-me aqui que o Senhor venha me usar de uma maneira diferente não só pra pregar não só pra orar mas também pra conversar pra ter um bate-papo pra poder responder os teus filhos de acordo com base bíblica de acordo com as minhas experiências sobrenaturais e que o teu Santo Espírito nos traga revelações nessas respostas porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e eu sei, papai que o Senhor deseja que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento porque o mundo, papai está um caos e a igreja precisa se levantar, pai mas a igreja precisa se levantar em sabedoria também em inteligência também, Senhor então nos usa, papai para que nós possamos aprender mais contigo, papai porque eu sei, papai que a sabedoria ela é maior que a força a sabedoria ela é maior que a força, Deus então nos abençoa com força, sim nos abençoa com bom ânimo, sim nos abençoa com renovo, sim mas acima de tudo, pai nos abençoa com sabedoria e com inteligência para a honra e glória do teu nome em nome de Jesus Amém Paz a Tamires por que há retaliação na área de saúde quando fazemos a obra ou quando não estamos bem espiritualmente Tamires sobre retaliação na Bíblia diz que a gente tem que estar revestido das armaduras espirituais que fala lá em Efésios algumas coisinhas eu lembro dos versículos em Efésios fala sobre as armaduras espirituais que a gente tem que buscar ter porque existe uma fúria do inferno contra a nossa vida né então existe uma fúria gigante ainda mais para quem está na obra de Deus para quem está na frente da batalha Satanás ele odeia todos é claro ele odeia toda a criação de Deus mas para quem está na obra de Deus essa pessoa se torna alvo alvo de Satanás porque Deus está usando essa pessoa para ajudar outras pessoas para salvar outras pessoas então é necessário que essa pessoa que está na obra ela ore mais ela jejue mais ela vigie mais e ela suporte mais as perseguições que ela vai ser mais perseguida ela vai passar até mesmo por mais injustiça tá quem está na frente da obra tem que estar pronto para passar por muita dificuldade por mais que Deus use profetas e sempre te fale filho eu estou contigo filho eu vou te abençoar filho você tem me agradado eu vou fazer isso e isso na tua vida e eu te amo eu estou feliz com o que você tem feito pela minha obra você tem a minha aprovação mesmo Deus te aprovando você não vai ficar imune às batalhas da vida o próprio Jesus ele disse ele disse isso no mundo teremos aflições tá então retaliação só entende essa palavra quem é espiritual tá porque a retaliação ela vem principalmente no espiritual né existem pessoas que passam por retaliações por exemplo a pessoa ela está lá sendo usada por Deus do jeito dela cada um tem a sua maneira de ser usado por Deus tem gente que é usado na pregação tem gente que é usado na parte de conselhos tem gente que é usado na intercessão na oração tem gente que é usado por Deus para dar uma cesta básica para alguém sabe todos nós somos usados por Deus de alguma maneira né se a gente realmente se colocar na posição Deus usa e satanás ele vai se levantar tá a gente não fica imune às retaliações e essa é a parte mais chata da obra e a gente tem que suportar quando retaliação vem ontem eu fui retalhada a partir do momento que eu me posicionei eu comecei a fazer lives né essa semana e eu tô graças a Deus eu tô fiel tô conseguindo tô muito feliz porque hoje é sexta-feira e eu consegui eu consegui cumprir minha missão da semana né e tava tudo bem só que nessas lives Deus tá salvando Deus tá levando entendimento eu tô orando pelas pessoas então Deus tá trabalhando no mundo espiritual e futuramente vocês vão ver os frutos dessas lives na vida de vocês tá porque tudo que começa no espiritual uma hora vai manifestar no físico amém e aí que vocês vão testemunhar pra honra e glória de Deus tá o que Deus tem feito através dessas lives só que assim da mesma maneira que você entra no mundo espiritual pra ajudar uma pessoa satanás ele não vai ficar feliz então existem muitas maneiras de você ser retalhado por exemplo satanás pode usar pessoas que você ama pra te atingir pra te deixar triste sabe você tá dentro da sua casa você tá tudo bem e de repente sua mãe vai lá e começa a implicar com você sem motivo seu marido começa a brigar com você e você não fez nada isso é uma retaliação também e existem outras retaliações que que injustiças que você passa você fala mas Deus eu tô fazendo tudo certinho eu tô fazendo tua obra eu tô passando por essa injustiça é uma retaliação satanás está se levantando pra tentar te parar pra tentar te desanimar sabe e existe uma outra retaliação que é a que eu passo por quê porque satanás sabe que perseguição não me para sabe satanás pode levantar quem ele for pra me difamar pra falar mal de mim isso não me para isso não me abala então muitas vezes eu Daniela sou retalhada na minha alma tá eu sinto aflição eu sinto muita aflição e e é horrível eu sei que é retaliação eu sei que é retaliação sabe ontem mesmo a noite eu senti uma retaliação horrível horrível devido a essas lives que eu tô fazendo orando pregando respondendo e ontem eu senti uma retaliação horrível e e aquela vontade aquela aflição na alma sabe aquela coisa assim eu falei Deus tira essa essa aflição de mim eu sei que é retaliação e aí eu fui pedir oração pra um pastor e ele orou por mim meu amigo Emerson o profeta Emerson e quando ele orou por mim a aflição caiu por terra a retaliação caiu por terra então quem tá na frente da obra quem faz a obra de Deus tem que estar preparado pra retaliação é inevitável você vai acabar passando tá bom e existem retaliações no físico tá tem gente que é retalhada na forma de enfermidade nossa meu marido gente meu marido passa por isso tá eu não passo por isso eu não sou retalhada na forma de enfermidade geralmente eu sou eu sou retalhada na na aflição na alma tipo até mesmo aquela sensação de depressão eu sou retalhada dessa maneira infelizmente quem passou por isso Elias na bíblia diz que Elias foi um homem extremamente usado por Deus extremamente mas ele foi retalhado e a maior prova disso é que Elias teve um início de depressão e ele pedia pra Deus recolher a alma dele porque ele não tava aguentando mais Elias enfrentou trezentos profetas de Baal e ficou com medo de uma mulher não é que ele tava com medo é porque ele tava cansado ele tava sendo retalhado espiritualmente tava muito pesado o peso da retaliação que ele tava sofrendo a ponto de pedir pra Deus recolher ele de tão forte que tava a retaliação em cima de Elias ali tá bom e assim Deus só permite aquilo que a gente suporta eu Daniela eu sou muito fraquinha pro físico mas eu sou forte aqui ó eu sou forte aqui no meu psicológico eu sou muito forte meu marido ele sabe disso meu marido sabe disso que ele convive comigo aqui eu sou forte eu aguento eu aguento eu aguento traição eu aguento eu aguento decepção eu aguento gente falando mal de mim eu aguento eu aguento isso não me abala uma pessoa que era minha amiga e me trai não me abala não me abala porque eu tô muito calejada tô muito calejada então quando Satanás usa alguém pra tentar me atingir isso não me para mas aí quando vem aquela aflição na alma aquele aquele início de depressão aí eu já fico sabe e tem pessoas mas eu não aguento um eu não aguento uma enfermidade gente eu sou forte aqui ó aqui eu sou forte mas no meu físico eu sou fraquinha eu não aguento uma gripe entendeu se eu se eu pegar uma gripe eu já fico de cama eu já fico toda moada eu já fico gemendo já fico chorando eu não aguento então é muito difícil Deus permitir né eu passar por uma por uma prova de enfermidade porque eu não aguento eu não aguento mas eu passo muito por traições por gente ingrata eu passo muito as minhas provas é muito na área sentimental muito 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 o que mais passa pela minha vida é gente ingrata gente que eu ajudo e depois fica falando mal de mim depois se volta contra mim eu passo muito por isso muito 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 mas isso não me para eu aguento agora tem gente eu tenho uma amiga que 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 me conhece e falou assim pra mim Dani você é tão traída você não tem sorte todo mundo que se aproxima da tua vida parece que 80% a Samanta foi ela mesma que me disse a Kiriessa a Kiriessa o nome dela é Samanta mas tá escrito Kiriessa ela é minha amiga ela que falou isso pra mim ela falou Dani como você é traída como você só se aproxima de gente ingrata Dani eu não aguento ela falou isso pra mim entendeu mas eu não aguento uma não foi Samanta que você falou isso pra mim lembra você falou Dani do céu você é muito traída você tem dedo podre pra amigo misericórdia sabe mas não é gente Deus me usa desse jeito Deus me usa desse jeito pra alcançar essas pessoas ingratas mesmo mas a minha parte eu tô fazendo a minha parte eu tô fazendo não é então mas tem gente que é atacado no físico tá meu marido ai meu marido gente pra ser retalhado é no físico dá uma dó sabe quando ele tá na frente da obra quando Deus tá usando ele ele é atacado a coluna dele trava a perna dele começa a doer aqui no do lado ele é atacado na lombar dele ele fica com dor de cabeça a ponto de gritar de dor isso é retaliação é retaliação tá então quem tá na frente da obra vai ser retalhado de alguma maneira ou no físico ou no emocional ou na perseguição ou nas injustiças tá bom é inevitável gente é inevitável olha que a Lia escreveu também tenho mau sorte em relação às amizades eu tenho a minha consciência tranquila eu tenho a minha consciência tranquila porque eu quando eu sou amiga eu sou amiga de verdade então eu infelizmente a maioria das pessoas que se aproximam da minha vida a maioria eu ajudo muito e a maioria se torna ingrata se torna ingrata porque infelizmente deixa a inveja entrar né porque quem é usado por Deus tem muita luz e a luz incomoda as trevas né então você que é muito cheio de Deus por mais que você se esforce pra ser um amigo maravilhoso a luz que habita em você vai incomodar vai incomodar e o diabo vai usar quem você mais ama pra te entristecer e infelizmente essas pessoas não vigiam dão espaço e Satanás usa mesmo tá bom olha olha que a Gabi escreveu eu fico enjoada acontece também acontece também tá bom tá bom tá bom